Dois eu lembrei Ai, primeiro, chega prezo Eu vou investir noJohn Ai, cara Vocês querem contar a piada pra mim também? Também? Piu, piu! Puuu! Demorando, aqui demora! Demora? Demora? Você está rindo do que? Um babando! Um braço do peado! Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Você não deu uma palhaça aqui? Vocês estão rindo do que? Eu posso saber? Quer uma palhaça aqui? Por que vocês estão rindo? Deixa ela aqui do lado, babaca! Que idiota! Estão rindo do que? Que que está com o bruto? Que lá? Que lá? Que lá? Que idiota, cara! Tá louco! Tô cheio! O Boquita! Cara, você é louco? Você é louco? Não, ele... Ah, ele chega aqui do nada e tá... Não tem problema, né? Idiota! Calma aí, menina, a gente tá soltando. O que você falou? Não! Idiota! Tá louco, cara? Você é idiota? Você é bebê? Algo sua cabelo? Fica tranquilo, dona Calabrizórica. Sabe o que acontece? Calma aí, calma! Você é louco? Idiota! Calma, deixa eu falar com você, calma! Você é louco com quem, cara? Filma, pessoal! Olha ali, cara... Segurando. Espere um pouquinho, amor. Pega um pouquinho, mano. O o cara afiniificando. Tirou limpa! Lila! Segura, esteirou! Queым sinalizas parecem... Florentina Florentina! Eu vou embora mesmo, não sou palhaço não! São pai que é! São pai que é! Florentina Florentina! Colega, eu tenho aqui no telefone, vocês estão falando comigo? Não! Tiririca, você é o Tiririca? Não, Tirulipa! 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 Florentina Florentina! 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 Mas a gente se tromba, viu? A gente se tromba, a gente se tromba, viu? Que hora que... Será que passa, né, mano? Ai, cara... Agora que eu vi! O que que tá engraçado? Só pra saber. Não, aqui não é só uma coelha aqui, é coelha. Não... Queria rir também. Me fala qual é a graça, eu quero rir também. Não... Vocês estão em mal. Ai, caramba...